No Tempero de Família, vizinhos, no Copan de hoje, vou fazer de sobremesa um enroladinho de queijo com doce de leite e flor de sal. Acompanhe a receita aí. Vou pegar aqui massa de pastel, doce de leite e queijo. Também vou pegar um copinho e vou colocar um pouquinho de água. Vou pegar o queijo, a gente vai cortar ele aqui no meio. A gente vai cortar em palitos. Assim, ó. Vai pegar uma massinha dessa de pastel. Vai colocar aqui. A gente vai colocar doce de leite. E a gente vai colocar também uma pitadinha de flor de sal. E a gente vai enrolar. Chegando aqui, dá uma apertadinha e vira. Fechar ele aqui. Chegando aqui no final, você vai passar o dedinho na água e... Passar aqui pra gente colar. Vocês têm ideia de como vai ficar bom isso aqui? Tem, né? Coloco aqui pra escorrer um pouquinho. Minha avó fazia isso pra mim. Lembrei da minha infância. Que delícia. Tá aqui a nossa sobremesa de hoje. Um enroladinho de queijo com doce de leite e flor de sal. É bom, né? Tchau. 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 Tchau.